O que é o PPF? O que significa PPF? Por que ele é tão importante para quem é entusiasta de carro e gosta de cuidar do carro? É praticamente hoje um item obrigatório, né? Com certeza. Dá para a gente até falar um pouquinho da história, né? Onde surgiu o PPF e por que surgiu. O PPF surgiu na década de 60, comecinho da década de 60, com o exército americano tendo uma necessidade. Eles precisavam proteger os bordos de ataque das fases do Rosorotores, né? Que baixava nos campos do exército e durava aí cerca de 20 horas. Eles precisavam de alguma coisa que prolongasse essa durabilidade. E aí eles procuraram várias multinacionais para tentar desenvolver alguma coisa que protegesse isso. E aí se chegou a uma solução de uretano e depois se transformou ali em poliuretano para a proteção que protegia, prolongava a utilização de 20 para 200 horas. Então isso reduzia o tempo do equipamento parado e etc. E em 1970 os caças americanos começaram a utilizar para proteger a pintura. E aí em 1980 que começou a ser utilizado em carros e o produto veio evoluindo. E quem começou a utilizar a PPF foi a NASCAR, porque tem muito contato na corrida. E chegava o final da corrida, os patrocinadores não apareciam, já tinham arrancado todos os adesivos. Então colocava o PPF para proteger todos os anúncios que tinha no carro. E aí em 1990 que o produto começa a entrar nos carros de rua. Então tem bastante tempo que está no mercado global. No Brasil ainda é um produto muito novo. Mas o PPF é uma película para proteção da pintura. Eu costumo colocar como exemplo que é uma película para tela de celular. É a mesma coisa, a mesma tecnologia. Só que ela vem em bobinas, em rolos maiores para proteção da pintura do carro. Qual que você vê a maior evolução do PPF da década de 90 para cá? Porque eu lembro no começo dos anos 2000, tinha um PPF que entrou forte no mercado, que ele ficava fosco. Ou ele mudava de cor, mas no geral ele ficava fosco. Aí ele queimou o filme do PPF. Falava, cara, não vou pôr. Ficava um risco no meio do capô do carro, que ninguém ia fazer completo. Aí você via bem nítido o capô para cima e para baixo. E falava, pô, cara, não vou pôr isso daí. O produto era muito rígido. Então, de 90 até hoje, e vem tendo evolução ano após ano, investimento dos fabricantes em milhões em pesquisa disso, porque é um mercado muito grande. Mas melhorou o adesivo, melhorou o beneficiamento do poliuretano, melhorou o verniz e a proteção da radiação ultravioleta, porque o ultravioleta vai batendo no plástico e a tendência é realmente se ele não tiver uma boa proteção. E amarelando. Então, essas foram as principais evoluções ao longo dos anos. Então, o produto, hoje ele é um produto mais flexível, que permite você instalar não só na ponta do capô, né? Hoje já ninguém mais faz só a ponta do capô. Mas é porque era um produto muito rígido, não conseguia, não tinha tanta elasticidade para você esticar um capô inteiro. Então, hoje tem essa facilidade, o adesivo é mais flexível. A camada de verniz, que é a última camada do PPF, ela é uma camada mais resistente a impacto, mais resistente a ultravioleta, a esses efeitos do sol. Então, essas são as evoluções que teve no produto. O PPF tem validade? Tipo, dura 5 anos de carro? 10 anos? Boa pergunta. Hoje o produto, o nosso produto, ele tem garantia de 10 anos. Mas essa questão de validade é uma pergunta, é uma boa pergunta porque depende muito do cuidado. Você tem qualquer coisa. O carro também tem garantia, mas depende do cuidado que você vai ter com o material. O PPF, ele exige alguns cuidados, assim como a pintura do carro. Às vezes você vai entregar o carro para o cliente e você fala, olha, não pode lavar com jato de pressão forte, mas a pintura do carro também não pode. E ninguém respeita isso. Mas o PPF fica mais, ele fica mais vulnerável porque é um adesivo que está ali. Então, produtos químicos, o cara é acostumado a colocar o carro num lavacar de posto que usa intercaps, solupan, uma série de produtos químicos. A mesma coisa, tem um verniz automotivo que é a última camada do PPF. Isso também prejudica, esses produtos também prejudicam a pintura do carro. O plástico, ele é um pouco mais sensível ao PPF. Então, ele vai prejudicando com o tempo, vai tirando a camada. Então, a gente sempre recomenda cuidar, lavar com shampoo neutro, não utilizar jato de pressão próximo para não levantar nenhuma ponta, não gerar bolhas. Pode ser aplicado cera, a gente sempre recomenda cera ilíquida. Os mesmos cuidados que deveriam ter com a pintura, ter com o PPF. E aí a vida útil dele vai ampliar. Eu mesmo achava que o PPF era uma blindagem que não tinha problema e algum lá atrás, em carro meu, falava, ah, não tem problema, depois eu lavo o carro, tá com o PPF, tá com o PPF. Manchou o PPF. Mancha, porque você tem uma série de componentes ácidos. Às vezes a gente faz bastante caminhonete nas áreas rurais, sabe? E aí o pessoal deixa lá duas, três semanas a caminhonete cheio de barro. Aí tira, lava, pode danificar, sim, o produto ficou lá. Tem uma série de reações químicas ali que podem... Com certeza. Que não deixaria a pintura também, entende? Sim. Então é importante. Por que tem PPF que é amarela? Justamente porque não tem essa resistência, essa proteção de radiação ultravioleta. Você acha que é fabricação, qualidade do PPF, tem uma amarela muito cedo? Qualidade de produto. Então quanto menos... Quanto assim... Matéria-prima, quanto mais inferior ela for, mais vulnerável está o produto. Então em pouco tempo pode dar problema. Anderson, você estava falando aqui de polimento no PPF, né? É normal você fazer um polimento no carro com cera? Você pode tratar ele ou não se deve fazer? Bom, vou fazer um polimento... O polimento não é recomendável no PPF. A cera você pode lavar o carro e inserar ele normalmente. Mas o polimento não é recomendável. Tem pessoas que fazem, que às vezes manchou o PPF, ele não quer trocar. Como ele tem uma camada de verniz, mas ela é muito fina, Então se você forçar muito a politriz, você pode danificar o produto. Então não é recomendado. Mas é possível sim fazer para tirar algum tipo de mancha superficial. Mas se você tiver o cuidado correto com o PPF, esteticamente você não precisa fazer um polimento? Exatamente, não vai ter necessidade. Porque no carro, mesmo que você tenha todos os cuidados, tudo de tempos em tempos é legal você fazer um polimento. Ele fica mais brilhoso, né? O PPF tem essa característica de ser brilhoso, mas ele tem um outro ponto que isenta o polimento. Que hoje os produtos que a gente vende no mercado, eles são regenerativos. Então geralmente o que vai prejudicando a pintura? Principalmente pano de lavagem, né? Que você lava, vai secar o carro e vai ficando aquele monte de risquinho. Vai passar um pano e aquilo faz ter que utilizar o polimento. O PPF não, ele regenera. Então essas risquinhas superficiais, quando o carro sai no sol ou até mesmo com o calor do motor, ele regenera, desaparece.